beleza pessoal vou mostrar pra vocês aqui o modelo da oclei em titânio modelo assim pra quem gosta de um óculos discreto né pro dia a dia leve extremamente leve extremamente resistente confortável tá é o gaud 3.2 blade esse daqui é a versão preta viu galera o estojinho da oclei aqui dentro tem os produtos certificadinho ó original viu pessoal só trabalhamos com produtos originais né às vezes a pessoa pergunta aí mas é causa do preço às vezes a gente coloca um preço abaixo dos do site da outra produto então pessoal estranha mas é original pode ficar tranquilo olha que armação legal modelinho de metal muito leve galera o titânio é o material mais leve que tem aí os metais e o mais resistente tá pessoal esse aqui que é o modelo que eu queria mostrar para vocês então ele tem aqui uns alguns sistemas aqui de de mola aqui ó bem flexível modelo um sistema criado pela própria oclei esse daqui é perfeito ele é no preto fosco então ele fica mais discreto ainda detalhezinho aqui da oclei na arte dos dois lados uma curvatura legal um tamanho legal principalmente aí quem tem um grauzinho mais forte não tem problema pode usar tranquilo ele é fio de nylon embaixo e as plaquetas deles deles é tipo com um gel assim sabe é bem 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 macia então isso aqui é um opção legal para quem quer usar quem precisa usar o dia todo o óculos quem quer um modelo discreto que não marca tanto né uma um toque assim de um toque mais moderno mais jovial bom beleza pessoal ó então tá aqui é um modelo um pouquinho mais caro mas compensa muito viu é um óculos aí que você vai ter por muito e muito tempo tá vou deixar o link aí quem quiser pode entrar em contato pode tirar suas dúvidas mas é um modelo que vale muito a pena pessoal vou mostrar ele depois ele no meu rosto para ver mostrar para vocês como que ele é o encaixe dele beleza obrigado aí pessoal esse é o modelinho no meu rosto realmente pessoal muito leve é bem leve mesmo bem confortável tá ele tem praticamente o mesmo peso do modelo que eu uso ali sem ar nenhum tá é o mesmo peso esse daqui tem a área só na parte de cima viu encaixa é ótimo muito gostosa armação eu falei para você que tem que usar óculos aí o dia todo é que não dá para ficar sem óculos é uma boa opção viu beleza pessoal obrigado abraço a todos aí